Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, tem questão com a banca IDECAM envolvendo proposições lógicas. Você vai apertar pause, vai ler, responder com bastante atenção e depois voltar pra cá. Então vamos à leitura em resolução da nossa questão. A alternativa que apresenta corretamente a negação da frase. Se passar no concurso público é ótimo, então eu preciso estudar. Então estamos buscando aqui a negação, o que estamos buscando nessa questão é a negação do sentão. Negação do sentão é o que estamos buscando no nosso enunciado. Então vamos lá encontrar o gabarito, encontrar a negação da nossa afirmação. Professor, como é que eu nego o sentão? A gente pode negar o sentão utilizando o conectivo E. E como é que eu nego utilizando o conectivo E? Eu mantenho a primeira como está, uso o conectivo E e nego a segunda. Muito concurseiro, muito concurseira conhece isso como o mané, porque eu mantenho a primeira afirmação, uso o conectivo E e nego a segunda. Então como é que ficaria, professor? Vamos lá. Eu tenho aqui, se passar no concurso público é ótimo. Então eu tenho que manter. Vou tirar o C então, logicamente. Então eu vou lutar. Passar no concurso público é ótimo. Passar no concurso público é ótimo. Vou utilizar o conectivo E e vou negar a segunda afirmação. O que é a segunda afirmação? Eu preciso estudar. Então como é que eu vou negar? Eu não preciso estudar. Então acabei de negar a afirmação presente no nosso enunciado, utilizando o mané. Mantenha a primeira, utiliza o E e nega a segunda. Passar no concurso público é ótimo. E eu não preciso estudar. Vamos lá. Professor, você fez a negação, mas analisando as alternativas não existe nenhuma que se enquadre. O que você acabou de fazer. Eu acho que não tem gabarito. A banca se equivocou. Vamos lá. Passar no concurso público não é ótimo. Não vai ser essa. C. Passar no concurso público não é... Não. Novamente, não tem que ter esse não aqui, porque a gente não vai negar a primeira. A gente vai manter a primeira. Ok? Vamos lá. Letra D. Passar no concurso público. Olha aí. É ótimo. Mas eu não preciso estudar. Professor, a história é perfeito. Porém, eu tenho um mais aqui. Não tenho conectivo E. E aí vem uma informação valiosa. O E, dentro da análise das nossas proposições, ele também tem valor de mais. Ok? Então, o E pode ser substituído também pelo mais. Então, portanto, o nosso gabarito está na letra D. Você pode ter errado sim, porque você não confiou no mais ali. Você não sabia dessa informação. Mas se você errou por conta disso, fique tranquilo. Você não vai mais errar se aparecer um mais, que funciona como o E no dia da sua prova. Tenho certeza que isso você não vai mais esquecer. Então, aquele abraço. Até o próximo vídeo. Valeu.